Olá, meus amores. Tudo bem com vocês? E aí, já fizeram atividade? Aproveitaram esse tempinho já para ir ao banheiro, tomar uma água, fazer um lanchinho? Espero que já tenham feito tudo isso porque nós teremos agora mais um momento de aprendizado, né? Hoje nós teremos mais uma aula aí, só que essa aula será aula de linguagens. Eu sou a professora Mirce e falaremos sobre o uso das pontuações, certo? Vamos à aula? Pontuação. Em um texto, a pontuação, ela é importante porque ela atua na produção de sentido. Qual é o sentido dessa frase sem sinais de pontuação? Olha aí um exemplo. João toma banho e a sua mãe, ele quer o banho frio. Vocês conseguem entender alguma coisa? Não, né? Por que será que a gente não consegue compreender o sentido desse texto? O que que está faltando nesse texto? O que, gente? está faltando aí a pontuação. Em um primeiro momento, a sequência presente, que foi essa sequência que a Pro acabou de apresentar para vocês, não faz nenhum sentido. O desafio é pontuá-la de modo que seja possível torná-la um enunciado compreensível na nossa língua. Veja o resultado dos elementos após aí a pontuação. Olha como ficou. João toma banho e sua mãe, entre parênteses, diz ele, quer o banho frio. Aí, adquiriu aí um sentido maior a frase, certo? Qual a diferença de sentido? Observem essas frases. Nós temos aqui a mesma frase. O que vai mudar entre uma frase e outra é a pontuação. Na primeira frase, nós temos a mulher nervosa saiu da reunião. E a segunda frase, a mulher nervosa saiu da reunião. Qual a diferença de sentido entre essas duas frases? Nessa primeira frase, onde nós temos a mulher nervosa saiu da reunião. A palavra nervosa está entre vírgula. Isso significa que a mulher saiu da reunião e ela estava nervosa naquele momento, né? Ela ficou nervosa e por isso ela saiu aí, deixou a reunião. Porque ela estava nervosa naquele momento. Já na segunda frase, onde nós temos a mulher nervosa saiu da reunião. Nós não temos o uso de vírgula. Isso significa que essa mulher, ela é nervosa. Independente do momento, não foi exatamente naquele momento. Ela é uma mulher nervosa. A mulher que é nervosa saiu da reunião. Então, significa isso, já que não está, a palavra nervosa não está aí entre vírgula. A mulher nervosa saiu da reunião, certo? Há várias mulheres nesse caso na reunião, mas apenas aquela mulher que é nervosa, né? Que estava nervosa. É uma característica permanente. É uma característica da mulher que é dela e não que estava naquele momento, certo? Geralmente, frases muito longas geram também ideias confusas. Aí nós temos alguns exemplos, né? No primeiro exemplo aí, a gente tem o uso de muita vírgula. Olha só como é que está essa frase. Olha como está. A menina bonita que mora ao meu lado sempre me cumprimenta, eu, gentilmente, acendo para ela com alegria, digo bom dia ou boa tarde. Olha como ficou muito confusa, né? Por que, gente? O que será que gerou isso aí? Porque essas frases, elas são muito longas. Por que a gente fala para frases longas? Toda frase, ela vai finalizar ou com um ponto, esse ponto pode ser o ponto final, pode ser a exclamação ou a interrogação. Quando a gente utiliza vírgula, a vírgula não é para encerrar a frase. É para dar uma pausa no texto. Então, essa frase aí, ela ficou muito longa. E se a gente diminuísse aí essas frases? Olha como é que ficaria. Olha só, antes que a gente estava utilizando só vírgula, 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 ficou uma frase muito longa. Agora, nós reduzimos essas frases utilizando aí o ponto final, né? O ponto que é onde finaliza uma frase e já vai iniciar uma outra frase. Aí, adquiriu maior sentido e ficou menos confusa essa frase. Nós temos como sinais de pontuação. A vírgula, ponto e vírgula, ponto final, dois pontos, O ponto de interrogação, o ponto de exclamação, as reticências, as aspas, os parênteses e o travessão. Cada tipo de pontuação, cada sinal de pontuação, tem uma função específica dentro de uma frase, dentro de um texto. E nós vamos ver como utilizar cada um desses sinais de pontuação. A vírgula. Vai uma vírgula aí? Usada para marcar uma pequena pausa sem dar fim ao enunciado. Separar termos de uma oração ou de um período. E aí, nós temos alguns exemplos. Olha só. O Brasil, país emergente, tenta contornar a crise. Nós demos uma pequena pausa e entre essa pausa que a gente deu, entre vírgula aí, nós temos uma explicação sobre quem é o Brasil. E aí, nós utilizamos a vírgula para separar isso aí, que seria o conceito de Brasil, certo? O Brasil, país emergente, tenta contornar a crise. Outro exemplo. O resto de material, pedras, tijolos e cimento, será entregue à tarde. Pode servir também, então, para separar coisas, né? Quando a gente está enumerando objetos aí, nesse caso. Emanuel, venha cá. A vírgula aí, ela funciona separando o que a gente chama de chamamento, né? Você coloca o nome da pessoa e aí você vai passar a informação, né? Emanuel, olha o chamamento. Eu estou direcionando para quem vai ser a minha fala. Venha cá. Então, nesse caso, a gente utiliza a vírgula também. O jovem tem saúde. Os idosos, sabedoria. Aqui serve também, para o que a gente disse aqui, para tentar substituir uma palavra dentro aí da frase. Os jovens têm saúde. Os idosos têm sabedoria. Para a gente não repetir a palavra tem, né? Tem, o verbo aí de ter, a gente utilizou uma vírgula. Os jovens têm saúde. Os idosos têm sabedoria. Então, a vírgula, ela substituiu a palavra tem, certo? A vírgula pode ser uma pausa ou não. Não espere. Não espere. Não espere. A vírgula pode criar heróis. Isso só ele resolve. Isso só ele resolve. Ela pode forçar o que você não quer. Aceito. Obrigado. Aceito. Obrigado. Pode acusar a pessoa errada. Esse juiz é corrupto. Esse juiz é corrupto. Então, nessa primeira frase, né? Esse juiz é corrupto. Não é o juiz que é corrupto. Está se apontando alguém e se falando com o juiz. Já na segunda situação, esse juiz é corrupto. A gente já está chamando aqui o juiz de corrupto, né? A vírgula pode mudar uma opinião. Não quero ler. Aí se coloca a vírgula ali e fica como, não, quero ler. Aí já muda já a opinião da pessoa. Olha só essa frase. Não vai ter copa. Hum, será se não vai ter? Vou pôr uma vírgula aqui. Não, vírgula. Vai ter copa. Então, já muda já todo o sentido da frase. Antes não vai ter copa. E agora não vai ter copa. Mãe só tem uma. Aí se a gente coloca a vírgula aqui. Mãe só tem uma. Já muda já totalmente o sentido aí da frase, né? Porque antes mãe só tem uma. E agora mãe só tem uma. Só tem uma o quê? Já é um objeto, alguma coisa. E não a mãe. Vou ali comer, gente. Olha isso. Por causa de uma vírgula, você vira um canibal. Certo? Vou ali comer, gente. Olha. Seria como aqui? Onde é que estaria a vírgula aqui nessa situação? Vou ali comer, vírgula, gente. Certo? Vou ali comer, gente. E não vou ali comer, gente. Olha, a falta da vírgula fez com que você virasse um canibal. Ponto e vírgula. Emprega-se o ponto e vírgula para separar os itens, os enunciados, enumerativos, né? Nós temos aqui 76. São gratuitos para os reconhecidamente pobres na forma da lei. Dois pontos. Certo? A gente vai enumerar enunciados. O registro civil de nascimento, a certidão de óbito. Então, a gente está enumerando aí, certo? Enunciados. São gratuitos para os reconhecidamente pobres na forma da lei. Dois pontos. O registro civil de nascimento e a certidão de óbito. Então, o ponto e vírgula, ele serve aí para enumerar enunciados, certo? O ponto, né? Que é o ponto final, ponto de continuação. Mas o ponto em si, ele é empregado no final de frases declarativas e usado em abreviaturas. Encontrei no álbum de fotos um antigo retrato da minha mãe. Ponto. A gente encerra a frase. Ou ele pode ser utilizado também para a gente abreviar algumas palavras. Avenida, AV e o pontinho. Prof, pontinho, de professor. DR, pontinho, doutor, certo? Então, podem ser utilizados tanto no final de frase, quanto para abreviar palavras. Ponto de interrogação. É empregado no final de frases interrogativas diretas. Quem é aquele homem, mãe? Como vai? Tudo bem? Quando será a prova do Enem deste ano? Então, ponto de interrogação. Eles vêm no final das perguntas, certo? O ponto de exclamação. Ele é empregado no final de frases exclamativas para indicar estados emocionais, como surpresa, espanto, admiração, alegria, dor, certo? Então, ai que susto! Não faça isso! Nossa, Geraldo! Você por aqui, então, indica aí surpresa, espanto, admiração, dor, alegria. Ele serve para indicar estados emocionais, certo? Emocionais. Dois pontos. Ele é empregado para introduzir falas de personagens, citação, explicação ou esclarecimento. Ou serve também lá no final de um textinho ali, para a gente começar a enumerar enunciados também. Ele funciona como isso, né? Então, ela disse, dois pontos. Vamos embora? Introduz aí a fala, né? Não me esqueci de trazer o que você pediu. Ai você vai explicar o que foi que você pediu. Você vai citar o que você pediu, né? Que seria o quê? A bola e a chuteira. Então, não me esqueci de trazer o que você pediu. A bola e a chuteira. O travessão, ele é empregado no discurso direto para indicar mudança de interlocutor e em orações intercaladas. Olha só. O balconista perguntou-lhe, ó o travessão, o que a senhora deseja? O início de um diálogo, certo? O Rio de Janeiro, esperamos seriamente, sairá da crise financeira. Então, a gente está tendo ali orações intercaladas, certo? Parênteses. São usados para informações, acessórias ou citações de fontes. Por exemplo, a ABL, aí entre parênteses a gente coloca o significado da sigla, né? Academia Brasileira de Letras. Foi fundada em 1897. Agora, eu quero contar as histórias da beira dos cais da Bahia. Entre parênteses. Jorge Amado, vírgula Marmorto, vírgula 1936. Que é o local onde foi retirada aquela citação. Então, os parênteses, eles são utilizados para informações acessórias. Para a gente colocar ali entre parênteses o significado de uma sigla ou o significado de uma palavra, certo? Ou para indicar a fonte aí de uma citação. As reticências, elas podem indicar interrupção de fala, alegria, ironia, silêncio, dúvida, ameaça, surpresa e etc. Aí nós temos alguns dos exemplos. As leis são para todos, mas no Brasil, olha a interrupção da fala. Houve uma interrupção da fala, né? Então, a gente utiliza aí as reticências, certo? Não a quero ver. Reticência é a pausa. Nem falar com ela. Não. Nunca mais. Então, é uma interrupção aí de fala. Seu presente é... Uma bicicleta. Olha uma interrupção aí também, certo? As aspas, elas podem indicar citações, ênfase, estrangeirismos, gírias, ironia, especificação de um termo. E aí a gente tem como exemplo, como afirmou Descartes. Penso, logo existo. Nós colocamos uma citação entre aspas, porque é uma fala que não é nossa, por isso que está entre aspas. Ou, os alunos receberam feedback das tarefas. Olha o estrangeirismo aí. Colocamos também, entre aspas. Que belo trabalho. Você conseguiu estragar tudo o que já estava feito, né? Esse belo trabalho vem aí como ironia. O filho levou um não redondo do pai. E aí é quando a gente quer dar ênfase, né? Aí esse não, que foi o que o filho levou aí do pai. Então essa aspas, ela serve como ênfase nessa situação. Vou contar uma história pra vocês sobre a herança e a pontuação, certo? Olha o que aconteceu. Um homem rico agonizava em seu leito de morte, pressentindo que o fim estava próximo. Perdi um papel e caneta e escreveu. Olha o que ele escreveu. Deixo meus bens à minha irmã, não a meu sobrinho, jamais será paga a conta do padeiro, nada doa aos pobres. Ele escreveu desta forma. Sem o uso de nenhum tipo de pontuação aí dentro do texto. Olha o que aconteceu. No entanto, ele morreu antes de fazer a pontuação. Para quem o falecido deixou sua fortuna? Eram quatro concorrentes. Olha só. O sobrinho fez a seguinte pontuação. O sobrinho fez a seguinte pontuação. Deixo meus bens à minha irmã? Não. A meu sobrinho. Jamais será paga a conta do padeiro, nada doa aos pobres. Olha aí as pontuações que ele utilizou. Interrogação, exclamação e o ponto. A irmã chegou em seguida e pontuou assim. Deixo meus bens à minha irmã, não a meu sobrinho. Jamais será paga a conta do padeiro, nada doa aos pobres. Ela utilizou só o ponto aí, né? O padeiro pediu cópia do original e puxou a brasa para a sardinha dele. Olha só o que ele escreveu. Como ele pontuou, né? Deixo meus bens à minha irmã? Não. A meu sobrinho? Jamais será paga a conta do padeiro, nada doa aos pobres. Olha, isso é uma única frase. Aí só foi alterada só a pontuação e mudou totalmente o sentido do texto. O quarto, né? Chegaram os descamisados da cidade, que são os pobres. Um deles, sabido, fez essa interpretação. Deixo meus bens à minha irmã? Não. A meu sobrinho? Jamais. Será paga a conta do padeiro? Nada. Doa aos pobres. E aí foi outra pontuação aí que mudou totalmente o sentido da frase. E aí, gente, de quem será essa herança? Difícil, né? A gente descobrir, já que o texto não estava pontuado. E aí vocês puderam perceber o quanto a pontuação, ela faz diferença dentro de um texto e pode mudar totalmente o sentido do nosso texto, certo? Então, prestem atenção ao escrever se vocês estão utilizando a pontuação de forma correta. E aqui, a Pró trouxe para vocês um vídeo em que nós falaremos sobre pontuação em diálogos. Vamos lá? Olá, pessoal, vamos para a nossa décima quinta aula de língua portuguesa. A pontuação em diálogos facilitando a compreensão do texto. O professor trouxe para vocês nessa aula uma versão diferente da fábula Raposa e o Corvo. Na apostila de vocês, na página 58, na atividade de hoje, vocês terão uma outra versão dessa mesma fábula. Nós sabemos que as fábulas, né? Elas foram... A maioria delas tem como autores, né? O Esopo, La Fontaine, Fedro. Mas elas foram recontadas por outras pessoas ao longo da história. Por isso, as fábulas, elas são histórias que têm várias versões, certo? Muito bem, o professor Lantz vai ler para vocês uma versão da fábula Raposa e o Corvo, chamando a atenção de vocês para a organização do texto. Vamos lá. O Corvo e a Raposa Era uma vez um corvo descansando em uma árvore, tendo conseguido roubar um queijo da janela de uma casa. Uma raposa andou por perto e sentiu o cheiro forte. Viu o corvo e disse Olá! Que dia bom! Além de sua plumagem ser muito bonita. Se encaixa muito bem. O corvo se sentiu muito bem com o que a raposa disse a ele. Ele queria cantar para comemorar. Abriu o bico, mas depois largou o queijo. A raposa, sorrindo, correu para o queijo e pegou com a boca antes de cair no chão. Moral. Preste atenção quando alguém lhe disser coisas boas. Pode ser de interesse. Professor, quer chamar a atenção de vocês? Primeiro, para a organização do texto, quando nós copiamos o texto no caderno. Certo? Utilizando letra cursiva, os sinais de pontuação, o uso de letras maiúsculas. Tá bom? Então, esse recuo que nós deixamos quando nós vamos começar um parágrafo, não escrevemos encostadinho na margem. Quando nós separamos a sílaba no final da linha, e vamos mudar de linha e faz parte do mesmo parágrafo, na outra linha encostadinho, foi até o final da linha, separou a sílaba, voltou para a outra linha encostadinho. Coincidentemente, esse parágrafo terminou no final da linha. Nós temos outro caso aqui, em que o parágrafo não terminou no final da linha, sobrou espaço, mas eu vou mudar a ideia. Então, eu vou mudar de parágrafo. Então, eu fui para outra linha, deixei o recuo, para começar um parágrafo novo, comecei com letra maiúscula. Isso é importante. Outra coisa, o narrador anuncia que o personagem vai falar. Nós temos aqui um verbo de dizer, que anuncia a fala do personagem. Depois desse verbo, dois pontos, sobrou espaço, mas eu não posso escrever aqui na frente, neste caso. Na outra linha, parágrafo, travessão, letra maiúscula, depois do travessão, travessão aqui, indica a fala do personagem. Que, neste caso, o professor colocou com uma cor diferente de caneta. Tá bom? Vamos lá, atentos agora, algumas coisas na estrutura desse texto, nos parágrafos, a organização do texto. Primeiro, então, nós temos o título, que ficou em destaque. Depois do título, nós temos o primeiro e o segundo parágrafos, onde nós temos fala do narrador. São dois parágrafos com a fala do narrador. O primeiro parágrafo, um parágrafo introdutório. No segundo parágrafo, já começa a desenvolver a história. No terceiro parágrafo, nós temos a fala do personagem, que foi marcada pelo travessão. O professor destacou com uma cor diferente. Terminou a fala do personagem. Sobrou espaço aqui na linha. Eu não posso escrever a fala do narrador na frente, neste caso. Na outra linha, eu vou mudar de linha, certo? Vou começar o quarto parágrafo, que é a fala do narrador, que não se relaciona, não está, não é uma continuidade dessa fala, mas é uma consequência do que aconteceu, certo? Como consequência daquilo que o corvo falou, o narrador vai continuar a história. Então, veja bem, no quarto e no quinto parágrafos, nós temos falas do narrador, nós temos duas ideias, em que vai acontecer aí o clímax, o ponto alto da fábula, o ponto alto dessa história, e o desfecho, no quinto parágrafo, e na moral. Todas as fábulas terminam com uma moral, porque a fábula tem justamente essa finalidade, passar uma lição de moral, um ensinamento. Vamos para a apostila de vocês agora. Nessa aula, pessoal, vocês precisam, a aula tem esse objetivo, de ajudar vocês a compreender a pontuação em textos dialogados. Ou seja, quando aparece a fala do personagem em um texto, existem maneiras específicas de indicar essa fala. A aula de hoje traz uma maneira. Vamos lá. Vocês vão ler uma outra versão da raposa e o corvo, certo? O professor não vai ler com vocês, vocês vão ler, leiam em voz alta, tá? Depois responderem as perguntas. Nessa fábula aqui, só a raposa fala, não tem fala do corvo. O corvo não fala, mesmo na outra que o professor leu para vocês. Então, vocês vão copiar as duas falas da raposa, usando a pontuação de diálogo, letra maiúscula, assim como o professor deu no exemplo anterior, certo? A organização do texto, escrever, né? Deixar parágrafo, chegou no final da linha, não coube a palavra, separa a sílaba, para passar para a linha de baixo, certo? Quando passa para a linha de baixo, escreve encostadinho na margem, no início da linha, no caso aqui não tem margens, mas vocês vão usar como margem o início e o final da linha, correto? Se não couber aqui, o professor sugere que vocês façam no caderno, porque o xerote de vocês está menor do que a apostila original. A Pró interrompeu aqui, porque agora ele está explicando mais a atividade, e como vocês não têm esse mesmo material, esse mesmo livro, então não faz sentido a gente continuar. O que é interessante vocês terem observado é o início lá, onde ele vem abordando algumas questões, como a estética do texto, sobre a importância também da pontuação, dentro desse texto, é isso que vocês devem observar. A nossa aula vai se encerrando por aqui, peguem lá o bloco de atividade de vocês, leiam lá a parte de orientações do aluno, e daqui a pouquinho não, né? Amanhã a gente volta com mais uma aula. Não deixem de fazer essas atividades, gente. Escrevam, façam aí no tempo correto, entregue nas escolas de vocês também, no tempo exato, para que os professores possam fazer a correção dessas atividades, e assim poder também avaliá-los. Uma vez que nós estamos no último mês, certo, gente? do ano de 2020, né? Do ano letivo 2020. Então, façam isso. Tem crianças que não entregou nem no mês de abril ainda. A gente está recebendo muitas queixas em relação a isso. Atualizem aí, e entregue o mais rápido possível às escolas de vocês. Beijinho no coração de cada um de vocês, e até a próxima aula. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho